Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone do canal Isolados na Cozinha e hoje vamos aprender a fazer uma receita de bolinho de ovo de codorna. Vamos lá aprender essa receita pessoal? Os ingredientes dessa receita são um caldo e meio de legumes, uma caixinha de ovo de codorna, 25 ml de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 300 ml de água, 1 gema e 1 xícara de farinha de rosca. Então nós vamos dar início à massa, vamos colocar os 300 ml de água e um caldo e meio de caldo quinoa. Começou a ferver, vamos colocar aqui, pode dissolver o óleo, vamos acrescentar a farinha. E agora nós vamos mexer essa massa, cozinhar essa farinha. Então já cozinhou a nossa farinha e agora a gente vai tirar da panela e deixar esfriar. Só coloquei um pouquinho de manteiga na bancada, vou colocar a massa aqui e para ela esfriar, eu vou abrir ela um pouquinho no rolo, para ela esfriar mais rápido. Daqui a pouco eu venho sovar essa massa. Então agora eu vou só dar uma sovadinha na massa. Mas é uma massa bem macia e gostosa de trabalhar. Então após a sova, a nossa massa ficou assim e agora vamos partir para fazer os bolinhos de ovo de codorna. Então nós vamos pegar aqui um pedacinho de massa, né? Nós vamos abrir aqui. Só colocar o ovinho dentro. E vamos modelar ele aqui. Tirar o excesso. Você vai acertando, né? E aí você fez o seu primeiro bolinho. Vamos fazer mais alguns. Você faz um disquinho, coloca o ovo, fecha ele aqui dentro, dá uma apertadinha. E agora é só fazer essa bolinha. Um bolinho de ovo. Renderam 26 bolinhos de ovo de codorna. E agora nós vamos empanar. Você coloca aqui. Isso aqui tem uma gema e um copo americano de água. E agora é super simples, pessoal. Agora eu vou até dar uma mexidinha assim, ó. Pra empanar, melhor. Pessoal, agora vamos fritar os nossos bolinhos. Os bolinhos de ovo. Até ele ficar dourado. Então o bolinho deu uma leve dourada. Nós vamos começar a tirar e escorrer. Pessoal, essa foi a nossa receita. Um bolinho de ovo de codorna. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu joinha, de dar o seu like e acompanhar o nosso canal Isolados na Conzinha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho